Então, vamos lá, já que tá todo mundo chegando nesse ao vivo, vou falar o que que aconteceu hoje. Por que que eu falei que meu nome era Katia? Eu tava no Hotel Sheraton, e ali tem uma praia privada. E aí eu desci pra praia privada. Chegou lá, não tinha ninguém, tava vazio na praia. E daí, alguém passou e perguntou pro moço que bota... Que negócio? Guarda-sol, alguém passou ali e perguntou pra ele se era eu mesmo, porque me reconheceram por causa da tatuagem, né, e tal. E tava um som, um somzinho tocando do meu... da minha caixa de som, e tal. Chegou uns meninos mal encarados, lá perto da gente, e falou passando assim, ó. Se for a Ludmilla, porque alguém passou e foi pra lá, pra onde eles estavam, que tinha gente mais afastada, assim. Aí eles voltaram, falando assim, se for a Ludmilla, a gente vai fazer arrastão, hein, não sei o que, não sei o que lá. E eu tava com um cordão, que é de ouro, e tá escrito meu nome, Ludmilla, no cordão. E eu fiquei com medo. Falei, nossa, cara, vão roubar meu cordão. Já roubaram uns que ele tem esse Beyoncé, fiquei com medo de roubarem o outro. Fui lá, tirei o cordão e fiquei quieta. E eles estavam cada vez chegando mais perto e gritando, falando que ia roubar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Quando o menino chegou perto de mim e falou assim, é... É, tira uma foto comigo, não sei o que, não sei o que lá. Antes dele vir gravar, eu já tinha falado que meu nome era Cátia, porque eu fiquei com medo dele. Dele e de mais outros meninos que estavam falando que ia fazer arrastão comigo. Aí eu fiquei com medo deles, aí eu falei, ai meu Deus, vou falar que meu nome é Cátia. Mas não colou, né, porque a voz, é, não dá pra, não dá pra fingir nem a cara também. E aí ele voltou gravando, só que... Diferente, pô, ele queria me assaltar e eu falei que eu era a Cátia. Aí eu, não, meu nome não é Ludmilla, não, meu nome é Cátia. Você que... Calma aí. E falei que meu nome era Cátia. E eles saíram xingando, aí eles ficaram falando que iam fazer arrastão, que iam pegar minha caixa de som, que iam jogar areia, que iam fazer isso, porque ali era a praia deles, que iam bater na gente, não sei o que. Ficaram falando horrores. E aí chegaram umas crianças que realmente eram fã. E aí eu fui. Falei com as crianças, ó. De hoje. Ó. Vou dar play de novo, ó. De hoje. E aí, ó. Tem mais. Vieram muitas crianças. Beijo. Outro beijo. Outro beijo. Muito beijo. Isso é fã de verdade, entendeu? Não é gente que quer me assaltar e fica gritando, que quer me assaltar e me xingando. Eu fiquei com medo, pô. Fiquei com medo, igual todo mundo. Fiquei com medo. Falei, não, meu nome não é Ludmilla. Ó, outra. Outra. Isso aí é eu falando com o fã. Não conheço. Falando com o fã. Aí. Eu com as crianças. Isso aí é todo mundo que vinha falar comigo lá. E tal. Eu falava. Agora, quando os meninos chegaram falando que ia fazer arrastão, que ia fazer aquilo, que ia fazer aquilo, eu falei, meu amor, tô podendo. Perdeu outro cordão. Meu nome é Kátia. Medi que eu era Kátia. E é isso aí. E a Kátia sou eu. Então, é isso que aconteceu, gente. Os meninos que ficaram me ameaçando, falando que iam pegar meu cordão, que iam fazer arrastão com as minhas coisas, me deixaram com medo. E aí, eu falei que não era eu. Eu falei que era a Kátia. Mas agora, fã que chegava perto, como eu mostrei aqui nos vídeos, falei, cumprimentei, beijei, tudo igual uma pessoa normal faz com seus fãs. Porque eu lutei muito pra chegar onde eu tô e eu nunca viraria cara pra fã nenhum. Nunca faria isso, até porque não ia dar minha índole. Eu só virei a cara pra gente que falou que ia fazer arrastão. Aí eu falei, meu amor, é a Kátia, não é a Ludmilla. Então, é isso, gente. Quero mandar um beijo pra quem tá aqui chover ao vivo. Pessoal, Mirelle, Bruna. Ah, mas quem? É, mas quem, mas quem, mas quem, chover? Gente, é isso. Eu tive que falar que eu era a Kátia porque eles queriam fazer arrastão comigo. Aí foi isso. Tive que fazer a louca, né? Mas agora a Kátia sou... E agora só a Kátia bebo. Deu ruim. Gente, um beijo. Obrigado pelo carinho de sempre. Feliz Natal pra todo mundo. E ano novo eu vou fazer outro ao vivo. Porque a Kátia tem que dar feliz ano novo pra todo mundo, né? Beijo, gente. Beijo, gente.